Eu ouviu o governador Romeu Zé Errano Boa tarde a todos É um grande prazer estar aqui em patrocínio Cumprimento o Fred, o prefeito da Euró E o ex-ministro, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes Em janeiro, eu fui visitar todas as entidades representativas da classe produtiva Inclusive a FAENG, o doutor Roberto Simões E fiquei surpreso que durante a reunião, nós tomamos um café da manhã Ele me disse que era a primeira vez que um governador visitava a FAENG E estudei isso diversas e diversas vezes depois Em outros eventos com o setor produtivo E a conclusão que eu tiro é que o Estado Quando eu falo Estado, eu governo, tanto a nível estadual, federal principalmente E parece que esqueceram o motivo pelo qual existem Que é exatamente representar a sociedade Durante a minha campanha, a única bandeira que eu levantei Foi a de que o meu governo seria amigo de quem produz De quem investe e de quem gera emprego E desde que assumi, posso dizer que já fizemos avanços Já fizemos muitas simplificações na legislação tributária Principalmente nas obrigações acessórias Muitas outras ainda virão Na parte ambiental, estamos reduzindo drasticamente os prazos Que às vezes um agricultor, um produtor rural Ficava aguardando uma autorga de água Casos às vezes de 10, 12 anos Estamos também revendo multas absurdas Que o último governo majorou em coisa de 600% Somente com o fim de arrecadar Eu, como venho do setor privado Sei perfeitamente as dores de quem produz Nunca fui cafeicultor diretamente Mas tinha contato direto com quem produzia no campo Pelas minhas andanças, pelos meus contatos anteriores E quero dizer que vocês têm assegurado no meu governo Simplificação, agilidade e respeito Não vamos ampliar em hora alguma qualquer imposto Porque isso é um compromisso assumido por nós Estamos atentos a essa questão da falta de energia Tanto em empreendimentos urbanos como rural também Como foi dito aqui A nossa empresa de energia, CEMIC Acabou se transformando num obstáculo ao desenvolvimento Quem quer comprar energia Deve ficar aguardando anos Quem quer vender energia Investir em energia solar Idem E o pior O dono dessa empresa é o Estado falido Que não tem recursos para aportar lá E fazer os investimentos E eu tenho dito Nós temos a opção de mantê-la estatal E continuar como estamos Ou temos a opção de privatizá-la Num mundo com excesso de liquidez E termos esses investimentos feitos Com agilidade rapidamente Para poder termos um Estado com energia abundante e barata Quero concluir aqui deixando bem claro O meu governo tem como secretária de agricultura Uma produtora rural aqui do Noroeste de Minas Que entende tão bem quanto vocês As necessidades da área E conhecida do doutor Paulinelli Está fazendo o que é possível Apesar da falta de recursos Com a nossa E-MATER Com a E-PAMIC Então vocês têm no nosso governo Um governo que está ao lado do produtor rural Conte conosco Muito obrigado 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 Obrigado